Você que tá aí assistindo esse vídeo, por acaso sabe qual será o próximo cargo público ocupado pelo Flávio Dino? Se você pensou ministro do STF, lamento informar, você está redondamente enganado. E é lamento mesmo, porque a informação que eu vou trazer aqui pra vocês é de cair o queixo. É a prova definitiva de que a nossa justiça é uma piada de péssimo gosto. Esse é o nosso tema principal de hoje, mas antes, alguns subtemas. Começando por esse aí no canto da tela, eu nem vou dar muita atenção, vou comentar bem ampaçã, porque, vamos lá né gente, é novidade pra alguém que o Valdemar Costa não é direita, não é conservador, por favor né. Ele deu entrevista desastrosa a uma rádio, mais uma entrevista desastrosa né, e comparou Bolsonaro ao Lula, elogiou os primeiros mandatos do ex-presidiário, criticou a Lava Jato, enfim, aquele mar de chorume de sempre né. Aí sempre vem aquele esquerdista ou isentão, que no final das contas são a mesma coisa, pra zoar a direita. Olha aí o presidente do teu partido e não sei o que, desde quando eu sou do PL rapaz. Desde quando o Bolsonaro é do PL, ele está afiliado ao PL porque não conseguiu, foi impedido de criar seu próprio partido. A justiça brasileira, a justiça eleitoral não permite que o cara seja candidato independente, como é permitido por exemplo nos Estados Unidos. Então você precisa no mínimo de um partido incubador. e a menos pior das opções, por incrível que pareça, para o Bolsonaro, era o PL. E está aí. Todo mundo que está lá, filiado, seja deputado, seja senador, prefeito, governador, vereador, o que quer que seja, sabe disso. Quem estava lá antes do Bolsonaro e quem chegou depois. É isso. Então não adianta zoar. Isso aqui serve também de recado para aquelas pessoas que acham que eu faço o que eu faço porque eu quero me candidatar novamente. Eu já tive a minha cota, não quero mais. Se eu fosse me candidatar novamente, seria com certeza pelo partido em que o Bolsonaro estivesse. E caso ele se candidate novamente em 2026, vai ser pelo PL. E eu todo dia, todo dia não, mas eu estou sempre aqui mostrando a verdade a respeito do Valdemar. Já cansei de criticar o Altineu Cortez, que é o chefe do partido aqui no meu estado. Então eu não tenho mais nenhuma pretensão eleitoral, não. Agora, é muita ingenuidade da esquerda e da isentosfera acharem que o conservador de verdade, que está bem informado, acredita que o Valdemar seja a direita, que o PL seja um partido conservador. Por favor, né? Por favor. Vamos torcer aqui para que um dia a gente finalmente tenha um partido realmente de direita e que o Bolsonaro possa se filiar a ele. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente aqui. Seguinte, essa semana passada, final da semana passada, início dessa semana, a gente teve uma série de acontecimentos de embrulhar o estômago, envolvendo presos que foram soltos, presos que foram tratados a pão de ló por magistrado. E isso é o retrato realmente do que o Brasil se transformou, né? É o bandido sendo tratado como herói pelo judiciário. Entendam como quiserem. E eu tenho certeza que vai ser fácil de entender, né? Então eu vou trazer aqui algumas informações para vocês, para a gente ir se aquecendo para o tema principal que é o Flávio Dino. Tem tudo a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso, tá? A primeira. Vejam bem. Um desembargador de Santa Catarina mandou soltar um sujeito que foi preso com 86 quilos daquele capinzinho maroto, né? O capim do capiroto. E a justificativa dele para não prender, manter esse traficante preso preventivamente foi é o seguinte, a mera prática do tráfico não justifica. O sujeito que é pego com 86 quilos daquele negócio é mera prática? Será que o cara acha que ele ia fazer um estoque para a quinta geração dele de maconheiro? Foi lá e soltou o sujeito. Ah, não justifica não, prisão preventiva. Olha só, existem algumas possibilidades para a prisão preventiva. Uma delas é a possibilidade do cara preso continuar a cometer aquele crime. Vem cá. Esse desembargador acha que o cara que é preso com 86 quilos, aí é solto, chega em casa, se olha no espelho, vai pensar, poxa, vejam só o que aconteceu comigo, né? Chegou a hora de parar com essa vida. Não, o cara vai se olhar no espelho e falar, putz, o Brasil é bom demais, rapaz, fui preso com 86 quilos de capim, fui solto, agora eu vou traficar 500 quilos. Mas não, o cara achou por bem soltar o maluco. Agora, o que eu sempre falo, eu repeti mais algumas vezes nesse vídeo, isso porque o sujeito aí, o vagabundo, não é vizinho dele. Isso porque o bandido não é fornecedor de alguém da família dele. Porque se ele se sentisse ameaçado por esse cara, por esse vagabundo que ele soltou, ele jamais teria feito isso. Então isso aí é um dos retratos da nossa justiça, né? A impunidade causada pela sensação de viver em uma bolha dos nossos magistrados. Santa Catarina, esperava tudo de Santa Catarina, menos isso. Quando isso acontece em Santa Catarina, é porque o negócio tá feio mesmo, né? Aí, pessoal, a gente teve também aquele caso do membro lá do PCC que foi preso na Bolívia, né? Um ex-líder da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, que não tem nada a ver com isso, o time, o clube, pelo menos, né? E aí, no mesmo, chegou aqui a juíza lá, a ministra do STJ, mandou soltar o cara. Aí você pesquisa pra descobrir quem é essa ministra, né? Daniela Teixeira, nomeada em agosto do ano passado pelo Lula, aliás, indicada em agosto do ano passado pelo Lula e nomeada pelo mesmo em novembro. Tem um monte de foto dela com o Lula, com a Janja aí no Google, né? Só vocês pesquisarem Daniela Teixeira, Lula, Janja. Tá lá, ela toda feliz, toda sorridente, né? Aí você para pra pensar qual é a explicação pra essa mulher soltar um cara que foi preso na Bolívia por ser membro de uma das maiores facções criminosas do mundo. Além disso, ser comprovadamente o assassino de um agente penitenciário brasileiro, um homem da lei. É inconcebível que alguém consiga criar algum tipo de narrativa, justificativa, argumentação plausível em torno desse cenário esdrúxulo. Outro retrato da justiça brasileira. Aí tivemos aquele que foi o mais caricato de todos, né? Que foi o bandidinho lá, todo de laranja, na audiência de custódia, que por si só já afronta a sociedade. Ô, meu filho, você tá... Ajuízo. Você tá tremendo, meu filho. Você tá tremendo. Você tá com frio? Você quer um cafédinho? Toma aqui um cafédinho pra você, né? Você tá com frio? Você tá tremendo. Aí o defensor público, eu vou dar o meu terno pra ele. Aí vai lá e dá o terno pra aquecer o cara. Foi uma imagem tão bizarramente caricata, uns culaches, um deboche com a sociedade, que parecia um filme de ficção. Aí, pessoal, o que você imagina, né? Se você tá numa sociedade desenvolvida e aquilo acontece, e a opinião pública cai de pau em cima porque foi praticamente uma unanimidade, você espera o quê? Que juristas, magistrados, deem um passo atrás. Porque, vamos lá, as vítimas desse cara tiveram esses privilégios, tiveram esses direitos, alguém se preocupou com as vítimas dele? Eu não sei disso. Eu não sei informar. E eu tenho certeza absoluta, plena, que a magistrada também não sabia. Muito menos o defensor público, porque esse já faz concurso pensando em defender bandido. Mas não, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Magistrados e juristas, em sua imensa maioria, apoiaram a ação da juíza. Eu vou ler aqui pra vocês, pessoal, um trecho, dois trechinhos bem curtos, tá? Quando eu botar o print vai aparecer muita coisa, mas a gente vai destacar apenas dois pedacinhos de uma matéria do conjuro a respeito desse negócio. Pra vocês verem a gravidade da situação. Começando pelo jurista, né? Porque eles, juristas, costumam ser até mais bandidólatras que os magistrados. Lênio Streck, o nome da fera. Primeiro ele fala ali a respeito do passado, do Brasil, né? Aquela coisa radical, extrema-direita. Aí abrindo aspas aqui pro Lênio. Passado que ditaduras e estados de exceção foram construindo ao longo dos anos. E escapamos há pouco de uma tentativa de volta ao passado. Passado que, gente, como o Dedê, no caso Deltan Dallagnol, ajudou a piorar. Viva a juíza que cumpriu a lei! Parece que minha frase de 2015, na OAB do Rio de Janeiro, foi profética. No Brasil, cumprir a lei é uma atitude revolucionária. Fecha aspas para Lênio Streck. Ó, não foi uma tentativa de voltar ao passado. Nós voltamos ao passado. Esse passado retornou no dia 1º de janeiro de 2023. E o resultado disso é o quê? Declarações e ações como essa do jurista em questão, né? É cumprir a lei hoje em dia você tratar um bandido a pão de ló. Exemplo disso é o presidente da república. É uma vergonha. A vergonha. Agora vamos escutar aqui o que o magistrado falou. Seu nome é Marcelo Semer. É um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele afirmou que a magistrada atuou de maneira correta. E lembrou que todos devem ser tratados com dignidade. Uma coisa é dignidade. Eu não vi ninguém e nenhuma audiência de custódia, que nem deveria existir, já falei aqui, né? Com um taco de beisebol dando cacetada na cabeça de ninguém. Agora, aquilo ali vai muito além da dignidade. Mas continuando aqui. O magistrado também recordou que em uma audiência como a de Roraima, onde aconteceu o vídeo, o réu está sob custódia do Estado, que tem obrigação de zelar por sua saúde e segurança. Pelo amor de Deus. Senhor Desembargador. Vou repetir. Pelo amor de Deus. Sob a responsabilidade do Estado, todos nós estamos, inclusive nesse caso aqui, principalmente as vítimas desse vagabundo, que nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quem são as vítimas desse vagabundo. Elas tiveram esses mesmos direitos aí? De proteção do Estado? Tiveram sua segurança e saúde garantidas pelo Estado de Roraima? E aí? Isso é cumprir a lei? Isso é cumprir a lei? Não é. Passa muito longe disso. Muito longe. É uma coisa absurda, pessoal. E isso não é exclusividade do Brasil. Muito pelo contrário. Por incrível que pareça, isso aí começou na Europa e na América do Norte, antes daqui. Só que como são sociedades muito mais encaixadinhas, na Europa, são sociedades milenares, é muito mais difícil de você quebrar parâmetros. Agora, vejam aí no canto da tela o que aconteceu no Reino Unido em 2013. Um imigrante muçulmano de 18 anos violentou sexualmente uma criança de 13 anos, uma menina de 13 anos. E o juiz mandou soltar, porque, de acordo com ele, o muçulmano de 18 anos não sabia que era errado violentar sexualmente uma criança de 13 anos. Violentar sexualmente, ponto. Uma pessoa. Ah, não, ele não sabia, a cultura dele é diferente. Vou soltar. Dez, agora, onze anos depois, a gente vê o que acontece quando tem uma passeata em Londres em defesa do Ramaz. Tudo começa dessa forma, com essa leniência. patrocinada, fomentada por juristas e magistrados. Esse é o futuro do Brasil. Esse processo está acontecendo. Começou depois e está sendo concluído bem antes, em um espaço de tempo muito mais curto do que Europa e América do Norte, porque a nossa sociedade é fraca. É fraca. A base da nossa sociedade é muito frágil. Agora, chegamos aqui ao nosso tema principal. Recentemente, o Lula deu aquela declaração, mais uma que a imprensa passa a pano e finge que não aconteceu nada. Sempre sonhei em indicar um ministro político para o STF. Foi um choque para as pessoas que conhecem minimamente a lei, por exemplo, de crimes de responsabilidade para ministros do STF. Eu vou ler um trechinho para vocês que é o que interessa para a gente. Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950. É isso mesmo. A lei é antiga, mas continua valendo. Impeachment para presidente, para governador, para ministro do STF, para ministro de Estado. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Número 3. Exercer atividade político-partidária. Aí é o seguinte, pessoal, o Lula, quando diz aquilo, eu sempre sonhei em indicar um ministro com cabeça política para o STF, coisa que ele já fez anteriormente, mas quando essas pessoas entraram no STF não tinham ainda essa alcunha, eles foram se revelando aos poucos, no caso do Flávio Dino é um político, e vocês vão ver daqui a pouco que ele não é nem ex-político, ele está simplesmente afirmando categoricamente, publicamente, que pretende que o seu ministro, que o seu indicado cometa um crime de responsabilidade previsto em lei, atuação político-partidária, pela atuação de um ministro com cabeça política. Ninguém fala nada, a imprensa trata tudo, como a monotona, assim, ah, ele foi mal interpretado, não foi isso que ele quis dizer, foi uma gafe, né, é sempre assim, o Bolsonaro soltava um pum, já queriam ligar ele à bomba atômica de Hiroshima, a erupção do Vesúvio, não era assim? Pois é. Mas por que eu disse pra vocês que o Flávio Dino não é ex-ministro? Vejam essa notícia aí no canto da tela, ele foi eleito senador em 2022, passou um dia no cargo e depois assumiu o Ministério da Justiça e passou a sua cadeira no Senado para a sua suplente que ninguém nunca tinha ouvido falar e se deu benzão, né? Vai passar aí oito anos como senadora, agora vai criar o nome dela, com certeza vai ser reeleita na próxima eleição, graças ao apoio do próprio Flávio Dino, com certeza, e pronto. Só que é o seguinte, pessoal, o Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça enquanto ministro foi indicado para o STF, mas antes de assumir, ele vai passar 21 dias no Senado, atuando como senador, como político, e pasmem, ele quer propor leis que ele próprio depois, como ministro do STF, vai julgar a sua constitucionalidade. O Brasil, entenda uma coisa, o Brasil, que sempre foi bagunçado desde a proclamação da República, que eu sempre digo isso, o único golpe militar que o Brasil já teve foi a derrubada absurda da monarquia. Ninguém entendeu nada quando aquilo aconteceu, a história contada nos livros de história é muito diferente da realidade. Não existia esse afã por parte da população, mas aconteceu, foi um golpe militar, e desde então que a coisa pública se confunde com as pessoas que ocupam os cargos públicos. A esquerda não consegue separar as duas coisas. Prova disso é a Janja comprando tapete de 114 mil reais, eles ficando em hotel de luxo, jatim pra cima e pra baixo. E agora nós temos este péssimo exemplo. O presidente da República dizendo que indicou o ministro de cabeça política para o STF a existência de uma lei que considera crime de responsabilidade passível de processo de impeachment, a atuação político-partidária da parte de um ministro do STF, e o cara, antes de assumir esse cargo, vai passar 21 dias como político senador da República pra completar, propondo lei que ele próprio depois vai julgar. Ah, isso aqui é constitucional, é inconstitucional. é um escárnio, é um deboche. Um deboche. Em um ano, o que já era esculhambado e que o Bolsonaro começou a consertar, se transformou numa esculhambação aberta, pública, desavergonhada. Meu Deus do céu. Um forte abraço e a gente se vê por aí. e a gente se vê por aí.